Vina Míria Agora vamos entrar para o quadro Candengues E eu estou aqui com o estúdio recheado e completo de crianças Muito bom dia! Bom dia! Bem dispostos? Sim! E eles que vieram acompanhados com o professor Manuel Ventura Muito bom dia, professor e artista plástico Artista plástico e professor de arte E professor de arte também? Sim, sim Muito bem, muito bem Vocês querem se apresentar? Eu tenho aqui os vossos nomes Mas querem se apresentar? Sim Adolfo Começa a partir És o Adolfo? Chama-me o Adolfo para a Policeta Muito bem Doze anos Doze aninhas, muito bem Eu sou no Vizinho Tenho 12 anos de faculdade da Academia do Talent Award Muito bem Chama-me o Adolfo Marquinhos Sou atriz da Academia do Talent Award E tenho 12 anos de idade Eu sou a Benuda Laura Antônio Ferreira Tenho 11 anos de idade E faço parte da Academia do Talent Award Sou Adelina Ligiana Eu faço parte da Academia do Talent Award E sou o Rostos Muito bem Chama-me Elisa da Silva Tenho 12 anos de idade E faço parte da Academia da Atores Ok Muito bem, muito bem Professor Manuel Diz-me Quais são os benefícios das crianças Terem contato desde muito cedo com as artes Eu sei que alguns deles é Ajuda na A desenvolver A coordenação física Psicomotora Também a atenção Mas quais são os outros benefícios então? Bem, por exemplo Desde terra à idade É muito bom que as pessoas Comecem a fazer trabalhos manuais Porque Diz que é de criança que se torce o pepino E por esse fator Nós Fazedores de artes e professores Incentivamos com que Os pais, né Dão essa brecha para Dar-se aula De educação visual às crianças Por quê? Porque essas aulas podem ajudar Em muitos aspectos A Selma já frisou aí Na concentração No desenvolvimento E na imaginação criativa E quando ele vai criando esse hábito Mais tarde Isso pode trazer Confiança Porque ele de terra à idade Começou a fazer as coisas por si só Não precisou de tanto auxílio Por isso é que os trabalhos manuais Normalmente são muito livres Os espaços para além de estarem Bem arrumadinhos Ajuda O professor está ali para auxiliar Nos trabalhos Para que futuramente Eles por si só Consigam fazer as suas coisas Eu quando entrei aqui para o estúdio Apreciei logo ao senhor Que está ali a fazer Está fazendo o nosso bolo urso É um exercício também Que começa-se Pelos trabalhos manuais Aí nós já estamos dentro das culturas É um bom exercício para as crianças Sim, sim Nós podemos fazer esse exercício Com as crianças E isso lhe dá Mais confiança E também Tiramos um bocadinho As crianças Do Do mundo digital Que está a sufocar As nossas crianças De tal maneira E não está sem encontrar Tempo Para divertirem-se E também Esse exercício Pode fazer-se Com companhia dos pais Os pais também Eu por exemplo Quando era mais pequeno Aprendi a fazer Muitos trabalhos manuais E hoje procuro Essa oportunidade De estar com as minhas filhas Que é para partilhar Sinto que a interação Flui melhor Fica-se mais próximo Das crianças E consegue-se Perceber O que é que não vai bem O que é que vai bem Então Uma das grandes vantagens Do trabalho manual É isto É dar essa liberdade Da criança Expressar O que ele tem De dentro Para fora E ajudar A essa criança Futuramente Ser seguro Naquilo que ele quer seguir Muito bem Muito bem Guilmar Gostas de cozinhar O que é que gostas de fazer Em artes Manuais Ou seja lá O que tu gostas de fazer Diz-me lá Bem Para mim Eu gosto de fazer tudo É isso Eu gosto de fazer tudo Gosto de fazer tudo Sim De tudo um pouco Sim E os outros Quem é que gostam de fazer Eu gosto muito De fazer flores Flores Com papel Sim Com cartolina Folha A4 Dá para fazer flores Origames Eu adoro fazer flores E origames Adoro muito Porque ficam bonitos Depois eu pinto E colo na parede Do meu quarto Dá para fazer Jamar do coração Dá Dá para fazer do coração Quem já aprendeu A cozinhar aqui Quem sabe fazer Eu O que é que gostas de fazer Eu gosto muito De fazer o cozido Cozido Quem gosta de fazer bolos Eu Tu também Eliezer O que é que fazes na cozinha Assim em bolos Bolos Ajuda a minha mãe a fazer Oh Mas a tua mãe faz E o que é que tu fazes Dão os ingredientes Vai passando seus ingredientes E ajudas a bater Ajudas a bater Sim E quem gosta de fazer Aqueles bolinhos secos Enrolar E fazer os desenhozinhos Eu gosto mais da parte De chupar aquilo Do coisa Recheio Ei Então vocês só entram na cozinha Para fazer bagunça Mas eu Eu ajudo a mamã Eu decoro Eu faço Muito bem Também faço bolos Ajudo a fazer reações Sim É isso E senhora Adolfo O que é que tu gostas de fazer? Eu gosto de fritar ovos Gosto de fritar ovos? E em artes plásticas O que é que o professor já ensinou Que vocês gostam de fazer? Assim aqueles desenhos De moldar Com barro Plasticina Com barro e plasticina Sim Muito bem O que é que costumam fazer? Eu faço carros E carros, casas, bonecos E mais algumas coisas Com a plasticina e o barro Uma vez mandaram-me fazer Um trabalho manual Na escola com barro Fiz um boneco Uma casa E o seu cão Oh Muito bem Muito bem E o professor Geralmente quando está a ensinar Assim a fazer Os desenhos Os bonecos Qual é a técnica Que o professor tem usado Para que os alunos aprendam Porque às vezes é muito difícil Né? Temos crianças que já tem aquela prática Desde pequenina Tem moldar Com barro Com a plasticina Mas o professor Quando nota que ali Algum dom Qual é a técnica Que o professor usa? Normalmente No primeiro dia de aula Vai se fazer um diagnóstico É um micro Para parcer Dá um micro Ao professor Para falar Normalmente faz Primeiro um diagnóstico No primeiro dia Que é para perceber Aqueles que estão mais avançados Em termos artísticos Em relação aos outros E depois temos um programa Para desenho e pintura Temos um programa Para fazer máscara De papel maché Papel maché é muito fácil Em que nós normalmente Procuramos jornais Estamos já aí no processo De reciclagem Cortamos os jornais Colocamos numa banheira Com cola E o jornal vai dissolvendo Depois vamos encher um balão Isso é uma técnica muito antiga Enche-se um balão E vai se cobrindo Esse balão Com o jornal Todo ele E depois deste processo Deixa-se por ali Três a quatro dias de secagem O professor Nesse processo todo É um processo Que é acompanhado Pelos alunos Ou é um processo Que o professor faz a parte Para depois eles só moldarem Não Esse processo é feito Em conjunto Por exemplo No número de crianças Que estão aqui Cada um vai encher O seu balão Ok Depois de encher o balão Temos uma banheira Quer dizer uma interação Porque ali vai moldar As mãos É uma banheira Em que nós colocamos Todos eles vão cortar o jornal Vão colocar ali Depois cada um vai moldar O seu balão Quanto tempo demora Este processo Do jornal No mesmo dia Nós podemos fazer Os recortes do jornal E colocar a banheira E moldar Por aquilo Está sobre uma cola Então deixamos Dois a três dias Depois nós rebentamos O balão Ele vai ter O molde Do balão O modelo Do balão Depois vamos recortar Depois de recortar Nós temos duas faces Se veres A configuração Do balão Ou a figura Geométrica Do balão É praticamente Uma oval Que é praticamente O nosso rosto Então quando nós cortamos Já tiremos uma parte Parece o nosso rosto Aí nós já estamos Dentro Para fazer a máscara E depois vem Aqueles processos Que nós consideramos O processo de acabamento Ainda com o próprio jornal Vamos moldar o olho Vamos moldar o nariz Quer dizer Cada um A fazer conforme fez Primeiro ele tem que fazer Um esboço da máscara E depois passar Para a execução final Então esse todo o processo É acompanhado pelo professor Para qualquer dificuldade Que eles têm Mas na verdade É deixar que eles Fiquem à vontade E usem a sua criatividade O máximo possível Que é para lhes dar Também segurança Porque se você tiver Toda hora em cima deles Olhar assim Não Eu aqui não estou A fazer nada Até eles deixarem Livre Porque arte é isso mesmo Criatividade E expressar Aquilo que está dentro de nós Sim Tirar tudo o que esteja Para mostrar Não é muito bom Você está já estabelecer regra Aquilo vai sendo gradualmente Que é para ele expressar E para ele se rever E depois desse processo Ela seca Dá seu acabamento Vamos pintar E é muito importante Todos os professores Que trabalham com criança Devem valorizar Os trabalhos das crianças E maneira mais fácil De valorizar esses trabalhos Depois da execução E o acabamento Criar sempre um momento De exposição Em que convidam os pais Encarregados Quer dizer O menino vai se sentir Porque eu fiz Afinal tem valor Até o meu pai Então ele vai crescendo Com este hábito Então o objetivo É cultivar o gosto Pela arte Porque nem todos Sabemos que vão ser artistas Mas serão pessoas Que terão sensibilidade E futuramente E futuramente até podem ser Colecionador de arte Desde que a realidade Ele vai começar a ter A dar valor O que um artista O que um artista faz Então esse processo É muito bom No caso para a execução Da máscara É esse o processo Agora para o desenho E pintura É o mais fácil Aqueles dias que é livre E aqueles dias que nós fizemos Sobre um modelo E por falar em modelos Professor nós temos aqui Folhas e lápis De cores Temos aqui alguns Algum material Vamos então Desenhar Sim Cada um deles Hoje é livre Para quem quiser Em casa Para quem está A nos acompanhar E quem quiser Que os filhos também Façam alguns desenhos Vocês as folhas Vamos ensinar aqui Algumas técnicas De retratos Não sei se o professor Tem ensinado Já as crianças A fazerem Eu sei que há Parte dos gêneros De desenhos E pinturas Não sei se o professor Já ensina As crianças De terra e idade A fazerem O retrato Os desenhos abstratos Abstrato É na maioria Das vezes Quando é É livre Mas nós temos Módulos Por exemplo Eles nessa época Estão no módulo De natureza morta A natureza morta Em que nós pegamos Modelo Nesse caso Procuramos Frutas E colocamos Organizadamente Numa mesa Nós chamamos Até de desenho De observação Em que nós Explicamos As técnicas Normalmente é sobre medida Eles conseguem Transportar O modelo E começaram a explicar Eles o que querem Que eles façam Aqui Hoje eles vão Fazer livre Por causa do tempo Para não ser Também com muita regra Então vou dar A liberdade Da criatividade De cada um deles Que é para avançarem Com seus trabalhos Os outros aqui É livre Cada um vai expressar O que está dentro Dela Então Mesmo em casa Também aconselho A se isso Ter constante papel Ou muito papel Em casa Eu por exemplo Tenho a experiência Na minha casa Quando eu tive As minhas filhas Mais pequeninas Preferi que as paredes Fossem Tinha uma altura Em que eu cobri Com papel Porque era uma constante Eles rabiscarem as paredes E há paz que isso Que estão sempre A rabiscar as paredes Irritam-se com isso Mas para nós Que temos Cidade de arte Subemos Para nós Aquilo é uma maravilha O que é que eu fiz Forrei a parede E elas iam rabiscando Depois valorizei aquilo Mediante que eu ia tirando Ia acumulando E depois emoldurei Uns estão nos quartos Das crianças Outros estão ali mesmo Como um acervo E depois ela vê Quando eu tinha 3 anos Fazia isso Eu desenhei isso Isso é verdade É verdade Então é importante Às vezes os pais Darem essa liberdade O importante é que Os pais devem ter sempre Material riscantes em casa Desde lápis de cores Lápis de cera Lápis de carvão Também Para facilitar esse processo Terem sempre papéis E se puderem contactar Uma pessoa particular Melhor ainda Porque vão ter melhor Orientação E até dar valor Naquilo que é o trabalho Da criança Muito bem Então é muito importante Porque agora O pai pode não ver Imediatamente o benefício Mas quando crescer Vai ver que o menino É mais concentrado Mesmo em termos escolar O menino normalmente Evolui muito Em termos de concentração Quando mandarem um trabalho Na escola Ele está ali a dar O seu input Naquilo que diz Respeito à criatividade Então é muito importante Incentivar as crianças Os trabalhos manuais Os trabalhos manuais Acabam por ser Também Um motivador Também cerebral Celebral Para que a criança Desenvolva vários desenhos Para que tenha Imaginação Certa Pense em muitas coisas Ajuda a resolver Muitas coisas Só para ver Nós hoje temos Um nível de estresse Até para as crianças E desenho também Uma grande terapia Desenho Visitar museus É importante O pai criar Esse ambiente familiar E não deixar Que as crianças Fiquem surpresas Por exemplo Aos videogames Aos telemóveis Então às vezes Também É afastar as crianças Disso Para dar essa liberdade E esse treinamento Celebral Se não houver Esse treinamento Agora A criança Será uma preguiçosa Terá muita preguiça De fazer as coisas E futuramente Até para resolver Uma questão pequena Está sempre atrás Dos pais É verdade E agora que devemos Fazer esse exercício Para melhorar A capacidade Delas mesmo Resolverem as coisas E os trabalhos manuais Ajudam muito Suponhamos que eles Estão na aula De escultura Aprenderam a moldar Máscara Amanhã por exemplo Um deles Que querem fazer O curso de culinária E fazerem o bolo Que estão aí A moldar Ele vai fazer Confiante Porque vai A sua memória Vai recordar Quando eu era criança Já cheguei de moldar Por exemplo Era de argila Ou de barro Agora vou fazer Na realidade Terá mais confiança Em relação a alguém Que nunca teve Esse exercício Durante a sua infância E o professor Durante este processo Já consegue identificar Quais são as crianças Que têm mesmo Queda Para a arte Que têm a queda Para desenhar Para moldar Para fazer Algum trabalho manual Sim, sim, sim É fácil Mas numa forma De incentivar Na maioria eu digo Que todo homem Por natureza Sabe desenhar Só que alguns Desenvolvem Mais em relação São os outros Porque até a maneira Em que nós escrevemos É um desenho Por exemplo Uma criança Faz os primeiros A primeira coisa São os rabiscos Sim E aquilo nós consideramos Como um autêntico Desenho Hoje se vê As grandes obras D'artes em Leirão Quem olha aquilo São meros rabiscos Um mais velho Ou um adulto Para fazer aquilo É difícil Mas a criança Faz com muita facilidade Então consegue-se Sim ver Quem vai evoluir Para ser um grande artista Ou ter gosto De desenho Mas nessa fase O importante mesmo É a interação E o gosto Que nós vamos Dizer a esse menino O gosto Que ele vai ter Pelas artes visuais E esse exercício Criativo Que ele vai fazendo Constantemente E dá para ter Uma percepção Que o professor Manuel é incentivador E motivador Para que as crianças Sejam sempre atentas Ali a fazer As suas artes Manuais Nós vamos agora Para um curtíssimo Intervalo Mas voltamos Voltamos sim Porque ainda temos Muito para demonstrar Não saia daí E já estamos no ar Novamente Para você que está Em casa Saiba que este programa Sexto Sentido Mais uma edição Especialmente concebida Para você Nós estamos No espaço Candengo Onde temos O estúdio Recheado de crianças Talentosas Que estão aqui A mostrar a sua arte De desenho Com o professor Manuel Que já deu aqui Uns toquezinhos Professor Qual é a técnica Que eles estão a usar Desenho livre O desenho é livre Mas a técnica Que eles estão a usar É cera sobre papel Cera sobre papel Sobre papel Tudo tem um nome específico Tudo tem um nome específico Se eles desenhassem Só com o lápis A técnica seria Lápis Sobre papel Muito bem Se fosse aguarela A mesma coisa Aguarela sobre papel Guache sobre papel Então as técnicas Em função do material Que eles vão usar Do material que usam Agora Quando está a se dizer Do estilo Que nesse caso Eles estão a fazer Nós vamos encontrar Realismo Vamos encontrar Abstrato Mas na maioria Que estão a fazer É o realismo Na realidade deles É porque nós Olhamos para os trabalhos Dele Conseguimos Conseguimos fazer Leitura Rápido Então Mas a técnica É É cera sobre papel E tivemos aqui A falar também Um bocadinho Sobre emoções Que às vezes Muitos desenhos Que as nossas crianças Fazem Expressam alguma emoção Às vezes Não é só Desenhar Se eu me desenhar Um pronto Uma ilha E desenhar uma ilha Às vezes é o que elas Estão a sentir Estão a sentir No momento As crianças Normalmente Têm essa característica Um É expressar A emoção Aquilo que ele sonha Por exemplo É para sonhar E por exemplo A ilha do Mussul Ela até nunca lá foi E vai representar isso E outros Conseguem transportar A realidade vivente Eu conheço histórias De meninos Estarem a enfrentar Uma questão familiar Principalmente de violência doméstica Eles conseguiam Por exemplo Transportar Ao seu desenho Então o pessoal Também tem que estar Muito atento Sabe Porque por exemplo Que essa criança Desenha sempre Pessoas a gritarem Pessoas a lutarem Em uma conversa Amena com a criança Conseguem se descobrir E está provado também Há crianças que não conseguem Cumprir Cobrir o papel todo Eles normalmente Fazem um desenho No canto Então é que essa criança Há qualquer problema Que está até dentro de casa Ou lhe apertam muito Não é muito livre Nas suas ações Estão constantemente A lhe meter de castigo Ao quarto Então eles procuram sempre Faz um desenho Um desenho Quer dizer Uma folha dá quatro Eles fazem um desenho Ele só vai fazendo tanto Quer dizer que ele está muito tímido Há qualquer problema Que está dentro dele Que eles não conseguem Os pais já tem que tomar atenção A A esse fenômeno Para ver se procuram Um técnico Um psicólogo Para tentar Intervirem A situação E mesmo aquelas pessoas Que têm problemas de autismo Eu já trabalhei com muita gente Que tem problemas de autismo Na época os pais Não entendiam Por que o menino riscava Pensavam que era só próprio Eles têm Uma forma Às vezes de demonstrar E na maioria passa Pelo desenho Então aconselho também As crianças com alguma disfunção cerebral Têm sempre tendência a desenhar De desenhar De desenhar E às vezes Os familiares têm tendência De cortar Essa iniciativa E às vezes o desenho Que faz Não é dessa forma Mais formal Por exemplo Ele pode derramar a tinta E às vezes só com as mãos Quer dizer A pessoa que está a observar aquilo É que tem que ter capacidade De valorizar Porque essa maneira Às vezes de ele expressar Tem a ver com qualquer coisa Ele viu ou sentiu Ele viu ou sentiu Então nós às vezes É que temos que estar muito atentos Aos nossos pequenos Para futuramente Não temos muitos problemas É verdade É verdade E se calhar vai sair dali Um grande Um grande Um grande artista Um grande artista De arte Que é a escola média de arte Em que tu vas encontrar Várias especialidades De dança Cinema Artes visuais E também A aparência constante Dos artistas A se imporem no mercado E aparecerem nas mídias A dizerem que eu já vivo disso Que eu não sei fazer outra coisa Não sei Isso vai incentivando Também muitas crianças Hoje A terem o gosto pela arte Quererem ser artista futuramente É verdade Porque os pais Num passado Gostavam mais que os filhos Estivessem prontos Eu quero que o meu pai O meu filho tenha uma profissão Mais concisa Que seja médico Engenheiro Que seja arquiteto Hoje em dia Os pais já começam A deixar os filhos Fazerem mais o que gostam Porque também Com o passar do tempo Mais artistas Como disse Disse muito bem Aparecem E têm um posicionamento Diferente Muitos artistas Já são reconhecidos Nossos cá Já são reconhecidos Internacionalmente Pelas suas obras Recebem prémios Também E por falar em arte Vamos continuar na arte Mas arte Na cozinha Mas que tem a ver Com a arte também Com as meninas Tem a ver Porque aí é uma Grande obra de arte Eu vou para lá Para a cozinha Ok Porque vamos ter agora Um momento Já terminaram os desenhos Ou está quase Está quase Mas vocês agora Vão ter que Vão fazer uma pausa Fazendo os desenhos E vamos fazer aqui Um jogo Ok Querem jogar Gostam de jogar Sim Então Vocês vão ficar aqui Bem perfilados Podem se levantar Podem se levantar Podem até mostrar Os desenhos Por enquanto Lá para casa Enquanto eu vou Até lá A cozinha Podem mostrar Os desenhos Vou ficar aí Bem perfilados E vamos jogar Vamos jogar Sim senhora Vamos jogar Mas com doces Uau Acho que já está Podem pôr Os desenhos Podem dizer isso Ai 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 Chef Milton Já está Chef Milton O Chef Milton Também O Chef Milton Não brinca Não Eles não podem Estar muito próximos Não podem Tem que Comar Mais um bocadinho Mais um bocadinho Só Tá bom Tá perfeito Tá perfeito O professor Também não pode Dar nenhuma dica O professor Já tem aí Uma visão Do que é arte O professor Não pode dar Nenhuma dica Professor Por favor Por favor O jogo Não é contigo Tá bem Não ajuda Não há Então Nós temos aqui Esses objetos Quem trouxe esses objetos Foi o professor Também possa ser Um professor Ele também é um artista Para além do confeteiro Pasteleiro Ele também é professor Para fazer essas artes Vale a pena Aqui nós vamos saber O que é objeto E o que não é Então No entanto Vamos saber O que é Doce E o que não é Doce Tá bem Tá bem Então Vai ser O trabalho Que vocês vão fazer Aqui hoje Olha A partir daqui Temos uma bolsa É doce Ou não é doce É doce É doce Sim Será É doce É doce É doce Eles só dizem que é doce Tá bem É doce Me ajuda Aqui Temos um vazinho Vocês erraram Até tem areia aqui É doce ou não é doce É doce É doce Tá bem Vamos embora Temos uma maçã É doce ou não é doce Não é doce Não é doce Não O pírus É doce Será que o pírus é doce Não é doce Não 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 mesmo Não Tá bem Temos também uma Uma chave Aqui É doce ou não é doce Não é doce Não mesmo Não Tá bem Não Temos um Açucareiro É doce ou não é doce Não 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 é doce Não Não De certeza absoluta Sim Sim Só é bem Sim E temos aqui uma sapatilha Um tênis É doce Ou não é doce É doce É doce Sim Tá bem É doce É doce É doce Conta a informação Temos aqui uma placa Essa placa é doce ou não é doce Não é doce Não é doce Não Ursinho Do meu coração Ursinho fofinho Esse ursinho é doce É doce Tenha certeza que é doce Absoluta Absoluta Tá bem Então vocês vão se aproximar Venham pra cá Crianças Venham pra cá Acertar E vamos agora ver Aqui disseram que é doce Não é? Sim Podemos comprovar? Sim Será Será? Sim Não querem trocar? Não Boa É pra cá Vamos lá Os meninos lá em casa também Poderem ver Vamos pra quê? Para as mamãs poderem nos ver lá em casa Será? Não trocam? Não Não Tem certeza? Absoluta É bem o preparo já o prato Se for doce E acertaram É doce A outra disseram É doce Essa não quer me trocar? Não Não tem areia Mas é doce É doce É doce Você não tá vendo que é uma planta? É um canto Isso É doce Bora, podemos? Podemos Podemos Não, vocês podem ficar aqui Podem ir pro mano Será que? Posso mesmo? Sim Hum, isso é vaso É doce Mas parecia mesmo um vaso, né? Sim Eles são aqui não é doce Aqui disseram que não Querem trocar? Não Permanecem? Sim Posso? Pode E é Acertaram Tá novamente Não vão trocar? Não Boa, estão bem decisivas E? É doce Muito bem Nossas crianças têm um olho bem clínico Voltou a mão, Sachá, Vina Também não tem que trocar? Não Tá bem à vista? Sim Não é, tá certo Não é doce E esse, vamos lá Troque? Vamos lá, açucareiro Não tem que pensar? Não Nem um pouco? Não Não A menina aqui do branco está confusa Quem está confusa? Eu É E ela vai se quer dizer que é doce Também você? As duas estão confusas É Podemos aproximar? Não Não, não podem Daí mesmo Na minha opinião Acho que não é doce Não é doce Não é doce Não é doce Bora E por último, podemos? Sim O tênis dos gols Podemos? Sim Tem certeza? Absoluto É doce? É Eba É doce E é doce Miminhos temos muito doce aqui na casa Mas nós temos doce E ainda bem que temos as crianças, né? Certo, vamos ajudar eles mesmo a comer os doces bolos Ficamos com a nossa tábua Não querem trocar a tábua? Não Está bem à vista? Sim Vocês É mesmo não doce? Não é doce Não é doce E não é mesmo E o ursinho? O nosso ursinho Está lindo Eu estou com um Está lindo o ursinho Sim, por dar Estou com pena Estou com pena, né? Estou com pena Ele já está assim meio Realmente Por doce Até dá uma pena cortar Um doido o coração Está muito bonito, né? Sim Sabiam que ele é que fez esses doces todos que cortou? Uma arte muito bonita Foi o que ele fez O Chef Milton Sim Podemos? Sim Chegou a hora de cortar o nosso urso Ai Desculpa, não é? Não faça isso Pesta Agora ele vai cair E tem muito bolo Acharam que os doces do doces do Milton Estavam bem feitos, né? Sim Então o vaso até parecia mesmo Olha aquilo Até com uma areia Isso o que é? Isto é a bolacha feita Nós usamos a bolacha de saco pastelero Conhecimento Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Ele faz muito bem os moldes, né? Sim Vocês também costumam fazer esses trabalhos assim manuais Lá com plasticina, com barro, né? Sim Como o professor disse Sim Professor Esses doces que estavam aqui com o Milton Que o Milton fez Pareciam ser reais Real Principalmente o vaso enganou O vaso Sim O vaso parecia mesmo A dizer que não está Milton está Espetacular Está espetacular Parabéns As crianças também Isso leva muito também a fazer esse tipo de criatividade Sim, sim, sim Quando faziam as artes manuais com plasticina, com barro Quando eram as mais jovens eram as craques em fazer os trabalhos manuais, não é? Não me lembro Não me lembro Porque isso tem a ver mesmo com a criatividade também Mais jovem eu gostava de doces De doces, tá bom Só não fazia, só gostava Só não fazia, gostava É uma pena É uma pena Porque tornou-se um grande pastelero E artista também E artista Sim, artista Isso é uma arte É uma arte, sim É uma arte E vocês gostaram Sim E agora tem muito bolo para comer e para levar para casa Sim Agora eu queria perguntar um de vocês aqui Será que gostariam de seguir a profissão aqui do nosso confeteiro? Fazer esses desenhos em doce? Sim Quem tem esse desejo de aprender? Eu Ah, dois mãos Vamos tentar ver os vossos desenhos Vamos lá recolher os vossos desenhos Esses bolos maravilhosos do Milton Vamos deixar aí para depois do almoço Vamos degustar muito bem Vocês também vão levar o bolo para casa Tem muito bolo aqui hoje Vamos mostrar os vossos desenhos Vão explicar o que é que desenharam O professor também vai dizer aqui o que é que as crianças fizeram Já falou que foi cera sobre... A técnica é cera sobre papel Tínhamos como desenho livre Então eles mesmos é que têm que explicar Aquilo que foi o que eles tentaram expressar artisticamente Adolfo, o que é que fizeste? Conta-me lá Adolfo, mostra para casa Eu fiz uma moçola Um menino, né? A caminhar, a passear Esse menino está parecendo com alguém aqui Parece que és tu Tem mesmo característica de Adolfo A caminhar ali para ser vencimbo Cabeludo Está muito bonito, muito bem Com o sol ali da manhã És tu a caminhas para Zimbo, né? A vispa aqui Muito bem E tu, Lourdes, o que fizeste? O que é que desenhaste? Um céu azul O que é que é? São gatinhos? São casinhos? São gatinhos Gatinhos, admirarem os pássaros a voarem A vontade dos gatos é pular, agarrar os pássaros, né? E tu o que é que desenhaste, Guilmar? Eu desenhei uma simples casa Uma simples casa com muito amor Porque está ali um coração, né? Sim Isso mostra que a casa tem muito amor Tem muito carinho, acolhimento, aconchego, né? Sim Muito bem Benilda, mostra aqui o teu desenho para nós Bem, eu fiz o pôr do sol à praia Uau E me vi a minha assinatura com o meu nome completo O seu bem azul Muito bem E o que desenhaste, Adelina? Eu desenhei corações para demonstrar o amor que eu tenho para a minha mãe Escrevi o nome dela no desenho Escrevi Mamã é o meu amor E assinei a minha obra, Adelina Mendes Muito bem, Adelina Mendes Tem sempre que assinar as obras Sim Direito de doutor Sim, as obras tem que ter sempre assinatura e datas Horizontal Um carro, uau Isso já mostrou um sonho do Eliezer, né? Sim Ter um carro Calhar ter um carro, você é um grande designer Muito bem Muito obrigada Muito obrigada pela vossa presença aqui O professor pode deixar o teu contato para quem quiser contactar E a mim vai levar os nossos meninos à cozinha Por isso, depois cá estou para pegá-los para levar até a cozinha Sim, sim, elas vão ter com o Milton Milton, muito obrigada por ter estado aqui conosco Também vai ajudar já o teu contato Professor, dê o seu contato Para quem quer me contactar É só procurar Em casa Os papais Ao Facebook Manoaventura E aí nós podemos interagir Há um número que eu não posso lançar aqui Mas através do Facebook É só me localizar Mandar uma mensagem Aí nós entramos em contato Caso não, pode me procurar no Instituto Médio de Arte Se é arte É só perguntar O professor Manoaventura Coordenador de gravura E aí facilmente vai me localizar Muito bem Muito obrigada por ter estado conosco E por ter aqui, nesta manhã Ter trazido as crianças Milton, não te distraias Deixa os teus contatos Certo O meu contato é 945-41-2030 Ou 933-9158-61 Muito bem Muito obrigada, Milton Nós estamos localizados em Viana Aqui na Pedronal dos Bombeiros Para quem conhece o Chef Milton Pode seguir a partir do TikTok Chef Milton E no Facebook Chef Milton Pastelero Artístico Tem inscrições abertas para a nova turma Dia 1 estou em Malãs Mas estão abertas as inscrições para a turma De sábado e domingo Cá em Luanda Malãs só dia 1 Mas aqui em Luanda As inscrições continuam abertas E tudo com o Chef Milton Muito obrigada, Milton Volta mais vezes E traga mais ursinhos Para nós apreciarmos a tua arte Obrigado